Oi galera, aqui é o Luke do canal Losfodones, eu tô com o primeiro vídeo do canal pra vocês, é bem bolado e eu tô com o meu parceiro de canal Vedita Não, pera, vai Fala galera, beleza? Aqui é o Vedita trazendo mais um vídeo aí pra vocês da série que a gente vai começar agora, Survival Se o Luke parar de me bater E o Marcos é nosso amigo, só que ele tá sem microfone e vamos pegar madeira, sobreviver Dá oi Dá oi Marcos Vamos pegar madeira bro, vamos lá, é bolado, vai lá, nossa, tu não tá pegando madeira, foda-se Ué, quanto mais madeira melhor tio Não Aqui, já fiz o workbench Puta, já véi Tô boladão tio Tá, onde é que vai começar a fazer a casa? Sei lá, escolhe aí, eu vou fazer minha casa Ah é? Cada um com a tua casa, é? Não, mas é que as casas vão sair do lado uma da outra, mas só que primeiro vocês vão ver como que vai ser Daí depois vocês, daí eu vou dar ali, eu vou colocar no vídeo e deem a nota pra melhor casa do jogo Não, mas aí deixa mais uns três vídeos, porque a minha vai ser de pedra, porque pedra é ostentação Não Beleza Aí eu vou fazer uma casa de Dima Hã? A gente nem tem Dima ainda É, mas quando eu achar eu não vou fazer a armadura não, vou fazer uma casa de Dima Ô filho da puta, como você vai querer fazer Dima? Se bloco de Dima é toda a porra da workbench, caralho Então, vou achar Dima é infinito Aham, vocês vão usar cheats Não, isso é coisa de lixo, não use hack galera Você vai usar cheats né, o viado de merda Quem tá me batendo, quem tá me batendo, bicho Vem Tô com meio coração, cara Parou até avante Ai Tá, eu preciso de uma vaquinha, porque eu tô morrendo de fome e tô com meio coração Eu vou comer carne de zumbi, porque eu sou macho Nossa, eu fiquei Ui, que nojo, eu fiquei envenenado Não bate não Tá, 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 tá Eu comi coração de vida Sério? Sério, não Ah, não, velho Era só pra eu ter certeza, né, caralho Não, não, pode devolver meus itens Tá ali, ó Ai, fodeu Meu Deus Marcos Ô Marcos Ô Marcos Ele tá debaixo da terra Não, eu vou chamar ele de Bia Ele pediu pra eu chamar ele de Bia Ô Bia Te ajuda Tá, agora eu vou embora boladão, porque você me matou Sério Sério, cara Sério Desculpa, cara Basta do volume do jogo Eu e o Marcos Faz o server aqui pro cara gravar e o cara ainda maltrata a gente Isso que é... Eita, porra Vem cá, Zon Vem cá, vem cá, cai num lugar que morre Vida louca Não, você tá bolado comigo agora não Vem, cara Não vou Ah, então aqui vai ser minha casa debaixo da terra Seu lixo Tô muito bolado com você, velho Vai, eu vou fazer uma espadinha de ferro aqui e você vai ver Tô fazendo já uma espadinha de ferro Você também não vai... Você também não vai entrar na minha casa, só o Marcos Então tá, né? Vou botar aqui meu workbench, fazer um fogão Vamos pegar aqui as pedrinhas, né pessoal, que é nóis, é bolado E a gente vai gravar também minigames, tá galera? Só que eu acho que o minigames ou eu vou gravar ou então eu vou gravar aqui Cada pessoa vai gravar um diferente e vai tá postando aí no canal pra vocês É Pra vocês poderem ver a câmera de todo mundo E deixem aí no comentário se o zombi é sacana, me matou, hashtag sacanagem Mas eu não sou zombi, cara Ah é? Você não é mais zombi, você é Luke agora Você não é mais zombi bolado Não sou zombi bolado Mata a vaca Mata a minha prima Tua prima? É, minha prima é uma vaca Agora mata a minha outra prima que é uma galinha Morreu E também votem pra qual skin é mais bonita, que vai ser a minha né, porque eu sou vedita Quem falar que não sou eu aí vai... Vedita vai matar vocês, véi Porque o barato é louco Vem cá, eu vou fazer uma picareta de pedra aqui pra tu Ô cara, sabe que eu já tô bem bolado aqui, já tô bem com peitoral de ferro, essas coisas aí Aham Eu tô cozinhando os ferro aqui tio Sei, sei como é Vem... Achou nem pedra ainda vai ter achado Pedra, já achei meu filho, já tô com uma picareta, mas tô fazendo de pedra porra, pra se foder caralho Traz as carnes aqui pra casa, bota no fogão, se a gente vai achar do carvão Eu já cozinhei minhas carnes aqui né E aí tio, se morrer de fome aí é banido do server Hardcore Porém mentira Não, você me matar pode, mas você morrer de fome aí você é banido Porque tu é nua A gente não morre de fome, cara Mas é o mod que a gente colocou Ele adapta Aí ó, viu? O Marcos colocou o mod Por que se esfila na puta com o favor? Ih galera, o Marcos tem um canal aí, ele tem os vídeos dele, ele faz tutorial Se inscreve lá no canal dele, que ele tem... Ele foi o primeiro cara a ensinar a fazer server sem ter ramache Porque ramache é coisa de lixo e tem vírus Não É sim Vai se foder Nossa, eu ouvi minha voz Nossa Vostezão, velho Eu acho que achei uma ovelha aqui Nossa, daqui dá uma coisa muito Cara Fala Eu quero te dar uma coisa, eu posso? Depende Achei ferro É uma coisa bonita É uma coisa bonita Eu achei ferro, velho Tô nem aí que você vai me dar, cara Eu achei ferro Tô boladão Cadê você, cara? Não, não, pina daqui Tô no shift Eu te vi, cara Eu te vi, cara Vou ir aí É mentira, achei ferro não Cadê você, cara? Tu tem carvão, Marcos? Se tiver, bota aí na fornalha Mano, cadê tu? Tô dando rolê aí, tio Não tem permissão Pra quê? Tá mandando o TP? Não, a gente tirou o TP Porque depois o povo vai ficar reclamando aí nos comentários Cara, cadê tu, tio? Tô debaixo da terra Ah, vá, mas aonde? Ué, é debaixo da terra Tu vai ter que me achar Que parte? Que parte debaixo da terra? É no spawn? É É no spawn? É, tem até uma escadinha aí Procura o Marcos Ele sabe onde é que é Marcos! Não, Bia! 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 Cadê você? Bia! Achei carvão Aonde? Tá aqui a Unimap Sei lá Marcos, você tem o C Minimap? O Minimap pra marcar? Eu consegui baixar Eu consegui baixar então Eu que vou ser o Like a A instrutor aqui Eu que vou saber onde é que fica as casas Marcos Querida Também tô com... Pina daqui Eu ia te dar isso Tu roubou meus ferros, cara Não, flor você tem que dar pra Bia, cara Bolão Muito bolão Tu tá gravando com textura? Não Ah, vai ficar feio, cara No vídeo Agora eu terei minha vingança Você não aceitou minha flor Não terei minha vingança, cara E o Marcos também tá sem textura, cara Só eu que tô de textura Ataque do peru Ai, ai, não, 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 não Tô com meus ferros, tô com meus ferros Ataque do peru Não, 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 não Ai Tô mirando, tome Não, 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 não.. Sai Porra, cara Não, 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 não Sai daqui Sai, 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 sai Ataque do peru Ah, não, cara Você me matou de novo Agora eu quero vingança E eu não lembro onde aqui é minha casa Quer que eu pegue as coisas para ti? Onde é que é a casa aqui? Ai, você me prendeu, viado Bem feito Agora eu vou te matar de novo Oxi, você que veio aí atrás dos meus ferros, cara Velho, tô perdida Onde é que eu fiz a casa? Aí, tá aí embaixo, aí embaixo Achei Cadê meus itens? Peraí, eu vou colocar no coisa aqui Hoje você... Não, não, posso sair daqui, Lucas Você vai construir a tua casa, cara Eu não quero você aqui Você me matou já duas vezes, tô bolado Vai, bota meus itens Tinha mesmo, tinha pedra É, isso, isso Tô faltando meus ferros, hein Não, esse eu não quero não Isso O que que tinha mais? Uma espada de madeira, eu acho Alguém pegou meus ferros Foi o Marcos, né? Não, eu coloquei no meu Não, tô falando aqui no Ah, ele tá fazendo carne Ah, tá, ele daqui era teu também, ó Bota aí no baú, daqui a pouco eu pego Tava fazendo aqui minha mina bolada E você veio estragar, cara Eu sei, Marcos, é porque o zombie é safado Eu sei que ele tinha abalocado meus ferros Bia Ô, Bia Falar nada não, tá? Ih, quebrou a minha picareta Faio Faio Sabe aí, então Pra finalizar o vídeo? Não, não Ué, pra que, então? Fazer uma picareta nova Tu me tampou Foi, não Tampou, cara Tem nem madeira, velho E como é que tu sabe que foi com madeira? Porque eu tô aqui na tua casa ainda, né, eu Que sacanagem, cara Gastando minha picareta Olha, pelo menos o Marcos ajuda Ai Terei minha vingança Deixa eu pegar a madeira aqui Tu tem comida, Marcos? Bom Me dá uma aí, só uma Ó, esse que ele tá ali, ó Vai entrar na tua casa, velho Ah, frango? Então eu esperar Frango! Tá chovendo, velho Eu ia tacar peru na tua cara, mas tudo bem Tá chovendo, velho É Tá Dizem que tá lagado Sim Tem que tirar a chuva, senão vai começar a travar o vídeo, velho Só vim pra dentro da casa Não Meu FPS também tá, tá 45 Eita porra, socorro Morreu Filha da puta Tem gente que ir me ligando, velho Pera aí, pessoal Vou deixar inocupado Deixei inocupado Pô, Luke, você acabou com a minha mina Cara, tava tão bonitinho A Bia, sua mina Não, tô falando A mina é daqui, né Minha mina é de ferro, cara Começo a procurar meus diamantes Pra fazer minha casa de diamantes Aham Tá Sim Só tô ouvindo o barulho da chuva, velho Vou sair aí fora Só pra ver como é que tá o mini lag Nossa senhora Eba, eba Deixa eu ver 3, 4, 5, 6, 7 Tem que colocar aqui, né Cadê você, Luke? Tô fazendo minha casa, né Que casa que cê não tem? Eu tô fazendo uma, né, Ubocon? Sou o Bob Costote Vixe Sente a firmeza do cara Ah, Marcos Qual é? Achei que cê ia me ajudar A fazer minha casa de diamante Nossa, quase que eu morro agora Depois a gente vai fazer Uma areninha PVP Porque eu tô com raiva do Luke Porque ele já me matou duas vezes E eu quero vingança Porque mereceu Mereci não, tio Mereceu Mano, vocês vão querer tirar essa chuva Como é que tira chuva, Marcos? É barra? Togo em alguma coisa Ah é, tem que dormir Não Caraca, só ouvi o Creeper Tão Tô perdendo seus itens, Marcos Porra, sacanagem Porra, aranha Porra, aranha Ih, bugou Sai Morri de novo Ô, me ajuda aqui com essa aranha fila da puta Eu não, cara Cê me matou Agora cê mata a aranha Mas eu não tô pedindo a sua ajuda Não, cê consegue Só fazer uma espada de ferro aí A gente não é machadada com uma terra então Agora vem, agora pra ajudar vem dois zumbis Tomei fila da puta Eu vou matar os dois, velho Ai Não, eles vão me matar, né Como é que faz mesmo, é Ah, lembrei Deixa eu marcar aqui minha casinha Lógica do jogo Zumbi é muito educado Ao invés de ele entrar pela janela Ele bate na porta, velho Esse zumbi aí eu boto feio Pronto, marque Puta, que pariu Caralho, viz Tu não cansa de morrer não, velho Não, agora que eu percebi que tinha um zumbi dentro da minha casa Eu não vi Esse daí não era educado Ele pulou a janela, viu Madrão Aita, porra Agora ele tá me atacando Vou tacar um ovo dele Tem quanto tempo de vídeo Ah, você nasceu o pitinho Tem quanto tempo de vídeo já? Não sei lá, eu gravo pra não, não dá pra ver A gente já passou de dez minutos Quer finalizar? Não Vamos fazer um pouquinho mais de dentro É, mas aí depois o povo vai reclamar De ficar duas horas na frente do PC Quem tá entrando na minha casa? Eu Tomar bala Pra finalizar o vídeo Aham Mas quer tomar bala, é? Quer não, quer não Então beleza Eu fiquem juntos Então galera É isso aí Falou E qual é a skin mais boladona? É Então galera O vídeo fica por aqui Se vocês gostaram do vídeo Se vocês gostaram Se vocês gostaram Bostaram de clicar Favorito Se inscreve no canal É só isso mesmo Então Los Fodanos falando Los Fodanos vazando Tchau